Música Antes de tudo, eu sou o Rodrigo Ileuângelo, a gente é da firma 9-9, né? Acabou o terceiro ano e a gente decidiu ir pra lá. E a gente vai tentar dar uma explicação breve de como era o nosso laboratório e como foi o ano. Hoje a gente preparou um slice com foto. Você escreveu em português? Esse pato é um pouco em chinês, mas daí você traduz. Aí, calma. Você responde aí? Não, não. Bônus. Não tem muita coisa assim pra apontar ali, né? Não, não tem muita coisa, né? Bem, então, tipo, o meu nome é Ileuângelo. Como o Rodrigo acabou de explicar, a gente é da 9-9, etc. Então, a gente já vai pular, apresentar um pouco. Basicamente, a gente tem... No nosso laboratório, são dois PIs, que seria basicamente o principal pesquisador, que seria o Masano Eriakawa e a Helena Eikawa. E a gente, quando a gente entrou no laboratório, a gente ia ajudar o professor Toshaki Nakano, que ele, na verdade, é um Research Fellow dele. E ele serviria como, tipo, um supervisor nosso e a gente ia ajudar nos experimentos dele. Não sei se vocês já falaram do esquema, né? Lá sempre tem um principal pesquisador e os pelos, os PHDs. E a gente tava ajudando esse pesquisador, né? O chefe não fica lá, mas... A gente acabou tendo bastante intimidade com ele, tanto que a gente nem chamava mais de... Tipo, o Toshaki Nakano, a gente chama de Nakano-sensei. E ele aceita numa boa e ele gostava. É, o laboratório é Aikawa's leve porque os dois chefes que são Aikawa, porque eles são casados. E lá eles só tem pesquisadores japoneses, assim, basicamente, né? Então, a gente era associado, basicamente, ao hospital, que é o Brigham and Women's Hospital, que ele ficava na Shapiro e tinha a parte do Shapiro e o hospital em si. Só que, assim, no nosso laboratório, que eu vou mostrar depois, a gente não trabalha, não fazia muitos experimentos aí. Aí a gente tinha, tipo, alguns congressos, seminários que a gente podia participar, sendo, tipo, estudante associado. Então, a gente podia também participar de alguns eventos culturais que tinham, tipo, na Harvard Medical School ou nos hospitais. Isso é algo bem legal. Resumindo, o nosso laboratório era um laboratório do hospital, Brigham and Women's, com associação com a Harvard Medical School. Então, a gente era meio que uma mistura, assim, né? Era um aluno do hospital associado à internet. Exato. Então, basicamente, esse era o prédio nosso, a Harvard New Research Building. Era onde a gente fazia as pesquisas mesmo. Nosso laboratório ficava aqui, no sétimo andar. E ele ficava bem na rua, em frente à Harvard Medical School. Aí isso era bem bacana, porque... É um grande só de pesquisas. Exato. Então, vários andares só de pesquisa. E tem andares só da Medical School, andares do Hospital Brigham, andares do outro hospital de câncer. No caso do andar, tinha um setor associado. Um setor associado. Bem, no inverno, essa foi a foto que a gente tirou quando a gente acabou chegando. É uma foto bem bonita e que dá um toque bem legal. Aqui era mais ou menos, tipo, da vista do laboratório nosso, era uma vista bem privilegiada. Então, tipo, a gente chegava e eles davam esse notebook, que era tipo um caderno de anotações. Quando eles tinham falado, não, vocês vão ganhar o notebook. Tipo, eu fui meio na expectativa, pô, vamos ganhar o notebook, que eles querem entregar. Não, é realmente o notebook, tá ligado? É, é. Ele tava precisando da tela que ele queria. O notebook é um lugar onde você anota todos os seus resultados, né, dos experimentos. É um caderno que você não pode trazer de volta. Exato. É um documento do laboratório. É um registro, praticamente, pra eles. É um report do que você vai fazer todos os dias. E fica lá pra documentação. Tipo, se precisar consultar futuramente, é isso que você tava fazendo. É isso que você tá fazendo. Isso aqui praticamente era o nosso grupo. E era legal porque com o decorrer do ano, tipo, vinham bastante estudantes de fora. Por exemplo, é que não mostra aqui, mas tinha o Jonas também, que era da Alemanha. E vinham bastante, tipo, gente de outros lugares. Principalmente do Japão também. E vinham estudantes japoneses. Então, era legal. Tinha uma puta troca, tipo, de intercâmbio cultural, assim, de línguas diversas. Então, tipo, mesmo você tendo sotaque ou não, você aprende, tipo, além do inglês, você aprende, às vezes, outras línguas. Eu aprendi bastante japonês. O Rodrigo melhorou mais ainda, eu dele, aposto. Então, o nosso laboratório era um laboratório de cardiovascular. A gente não acabou nem falando até agora, né? Exato. Mas, era um laboratório de pesquisa cardiovascular. Nossa pesquisa em si era sobre o processo aterosclerótico, né? E, então, tinha uma morena de cabelo curta, uma sueca, cardiologista da Suécia. E ela era mais, assim, focada na área cardiovascular. Então, o nosso professor, ele é originalmente nefrologista e patologista também. Então, a nossa pesquisa, de fato, era uma relação entre nefrologia e cardiologia. Era ver os efeitos das toxinas de insuficiência renal crônica em a aterosclerosa, né? Então, assim, não era só cardiologia, assim. Na verdade, o que era mesmo era pesquisa básica, mas era uma pesquisa em relação à insuficiência renal crônica e o efeito cardiovascular mesmo. E, basicamente, esses aqui é um pouco do exemplo do que a gente fazia. Como a gente acabou ajudando o professor, que ele acabou enxergando, então a gente acabou, tipo, trabalhando bastante em projeto piloto. Então, com isso, a gente aprendeu vários tipos de experimentos. O primeiro, que era o mais simples, que era o PCR. Aí, depois, vem o ELISA, alguns experimentos com rato, a cultura de células e o real-time PCR. Que era, tipo, uma coisa que é bem legal pra quem gosta de biocell, etc. Essas coisas assim, o ciclo básico, com certeza, você vai gostar bastante. A gente acabou chegando quase junto com o pesquisador que a gente estava lidando. Então, a nossa fase, que a gente participou mesmo, foi uma procura de evidências pra ver se valia a pena ou direcionar aquela pesquisa, né? Falar, é nesse sentido que a gente vai andar ou naquele sentido que a gente vai andar. Então, a gente tentou buscar evidências de que aquilo tinha alguma relação, né? Isso é o sinal crônico com a teléutica de células. E daí, a gente fazia todo tipo de teste pra tentar achar alguma forma de começar um projeto de verdade. É, e tem que ter interleucina que a gente pesquisava, era interleucina 1 e L6. Not1, que era o principal pathway que eles estavam pesquisando. Eles acreditavam que o Not1, Not3 e o 4, especificamente, eram mediadores bastante importantes na inflamação. Por isso que eles estavam tentando desenvolver alguma coisa, uma droga, sei lá, que suprimisse e visse, tipo, se melhorava algum prognóstico, tipo, em processos ateroscleróticos. Pra quem é imbuno ou veu móveis, que é uma coisa que é a realidade do dia a dia, né? Você pensa, interleucina, nunca vou ver uma interleucina, nunca vou medir uma interleucina. É o que você faz, você mede interleucinas. Você vê na prática. Aquele negócio de primeiro e segundo ano mesmo. Aquilo que você não dava bola, assim, eu acabei aprendendo de fato lá. Nossa, é. Lá foi uma verdadeira aula de veu móveis. Você aprendia, tipo, na teoria e depois na prática você já ia fazendo, assim. Era bem legal. Você explicava todo o processo teórico e depois a gente ia fazendo na prática, né? Até o momento. E o legal é que também, tipo, no complexo hospitalar lá de Harvard, era legal que na biblioteca deles eles tinham New England Journal of Medicine. E lá na biblioteca a gente também tem acesso. Vocês podiam ir lá e, meu, era bem legal. Era um dos melhores acervos, assim, no mundo, etc. E você podia estar lá estudando, etc. Você podia aproveitar como você bem quisesse. É, o negócio legal de estar lá, assim, também é que, por exemplo, quem era o meio que sócio do laboratório do nosso chefe? É. Era o Peter Lid, que é um dos maiores cardiologistas do mundo, assim. Ele é super famoso, escreve livros e tal. Ele tava lá quase todo dia. Todo dia. Ele tinha que dar vontade de tirar uma foto do lado, pedir pra ele assinar o Harrison, que é isso que você viu o capítulo de cara, sabe? Então, assim, você tem contato com muita gente, assim, de alto nível. E você vai assistir a aula deles, assim. A gente tinha, por exemplo, a gente podia... É, oportunidade de seminários com os melhores médicos, assim, da área de cardiologia. Você podia ir lá, podia participar de congressos. Tipo, era tudo incluso. Você podia ir lá, só aparecer. A gente, o nosso profissional dava a liberdade pra gente, pra gente assistir. Então, no hospital, às vezes, o cara do outro lado do país ia lá, falou sobre um assunto pros top cardiologistas da região lá, pra passar o que ele tinha descobrido de novo. E tava lá, a gente, nós dois, finalizando coffee, fingindo que entendia alguma coisa da aula. O cara falava assim rápido, um monte de interlocina, e ele não falava, beleza. Não, tranquilo. Quando é o coffee, tá ligado? Bem, e depois do lab? Geralmente, tipo, o legal do laboratório é que eles aceitam bastante, eles dão bastante liberdade, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter responsabilidade, sabe? Ao mesmo tempo que eles davam uma tarefa pra gente, uma lista, ó, vocês precisam fazer isso. Como vocês vão fazer, tipo, depende de vocês. Aí, então, tipo, às vezes a gente chegava cedo, muitas vezes tarde, e pra compensar, pra poder terminar os experimentos, a gente saía tarde, entendeu? Mas a gente fazia no nosso tempo. A gente, tipo, podia administrar da forma como a gente bem quisesse. Isso era bem legal. Eu adorava isso. Desde o começo do ano, tudo ficou bem claro. Quando a gente chegou lá, o primeiro dia a gente se uniu com o chefe e falou quais são os meus objetivos pra vocês esse ano, né? Estabeleceu algumas metas, o que a gente tinha que aprender naquele ano, qual era o objetivo dele, e por que ele achava que era importante pra gente. E daí a gente tinha um ano pra conseguir cumprir isso, né? Então, o momento do nosso ritmo, assim, mesmo. É muito dependente de vocês. Quando a gente tinha mais dificuldade, quando a gente queria passar mais tempo, a gente ficou mais tempo. A competição é outras que a gente passou mais rápido, assim. Então, é um negócio bem flexível, assim. O professor foi super flexível pra gente, assim. Foi bem legal. E depois do lab, né? Essa é uma foto que a gente tirou lá de Boston, a Boston de noite, que é uma cidade muito bonita mesmo, como vocês podem ver. E depois do laboratório, o que você pode fazer? Bem, muitas atividades. Em termos de esporte, a gente podia fazer o quê? Tinha hockey, tinha beisebol, tinha basquete, tinha futebol americano, e tinha boliche também, que a gente gostava. os quatro melhores times de esportes da seleção. Brincadeira, né? É, é uma cidade bem legal de se viver, assim. A gente mesmo, a gente tentou jogar peso entre nós. É que hoje ela é muito ruim, então não deu isso. Fazer o quê, né? A gente foi muito desistido. É, foi muito desistido. Mas foi um ano bem legal, assim. É, a gente se divertiu. Particularmente, assim, um saldo, assim, acho que o que vocês devem pensar, será que vale a pena? Ou o que que foi que eu trouxe de volta, né? Exato. Na minha opinião, será que vale a pena? Claro que vale a pena. Eu gostaria de voltar hoje se eu pudesse ficar mais em uma. E faria tudo de novo um pouco diferente. Eu não ia morar com ele. O cara ronca que eu vou, essas coisas. Mas faria quase tudo igual, né? Brincadeira. Verdade. Eu que eu ronco tudo. Mas faria quase tudo igual, vale a pena. Na minha opinião, né? Não sei, na sua... Então, tipo, pra mim, na minha opinião, tipo, além do aprendizado em si que você tem, por estar numa das melhores instituições de ensino, assim, no mundo, você tem a oportunidade de melhorar, tipo, tanto academicamente e quanto na... Por exemplo, ah, meu, é um clichê, assim, falar, mas, meu, você indo pra lá, você tem, tipo, uma puta liberdade e, ao mesmo tempo, tipo, a responsabilidade de cuidar sozinho de você, entendeu? Então, você acaba correndo atrás de muitas coisas que acabam, tipo, melhorando sua vivência, etc. É experiência de vida. É um ano de experiência de vida que, pra mim, meu, enriqueceu muito e, assim, se eu pudesse fazer de novo, eu faria com certeza, entendeu? Só, tipo, assim, eu acho que é dependente. Se você vai gostar ou não do intercâmbio, depende muito da pessoa que vai fazer. Se você é uma pessoa, tipo, aberta a querer, tipo, abraçar oportunidades, com certeza lá é um lugar, meu, prato cheio pra qualquer coisa. Oportunidade, eles têm... Qualquer coisa, assim. Basta você querer, assim, né? Exato. Se a gente quisesse fazer mais, a gente teria feito mais. Nossa, é. Eles são muito, assim... Sim, eles são bastante flexíveis, assim, eles não têm oportunidade pra caramba. É, por exemplo, o Ale. O Ale, ele, meu, ele chegou lá, ele correu atrás das coisas, ele tinha um projeto próprio. Além do projeto próprio, ele ia lá, ele fazia acompanhamento com um dos melhores neurocirurgiões, assim, tipo, dos Estados Unidos. E, meu, era uma coisa, tipo, fantástica. Ele curtia pra caramba e ele podia assistir aulas com a HMS também. Então, tipo, qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. É o que ele se propõe, entendeu? Se você tem a... Sei lá, tem a vontade mesmo e for dar. E o que eu trouxe de lá, assim, pra... Que eu acho útil, assim. Hoje eu consigo ler um artigo, um artigo científico. Eu sei todos os exames, todos os testes que eles fizeram, sabe? Isso é... Ah, é. Apesar de parecer besteira, eu acho super legal, porque pra mim hoje é legal. Eu achava uma porcaria de um artigo científico. Hoje eu acho legal. E... Você começa a valorizar, assim, tipo, o tanto de trabalho. Você vê um paper, assim, você não acredita, mas tem muito trabalho envolvendo, revisão, etc. É muito trabalho pra fazer aquele tipo de projeto, entendeu? Tipo, é muito... A pesquisa é levada muito a sério. Então, tipo, é um outro nível. É uma experiência muito legal, assim. É esse outro ponto que a gente traz de lá, né? A gente vê como pesquisa funciona fora do país. Não sei se alguém tem vontade de fazer pesquisa no Brasil depois de se formar, mas... Lá é levado muito a sério e... A gente vê... A gente teve contato com, tipo, grandes pesquisadores e a gente vê o porquê que... Lá... Eles são tão bons, assim, né? São tão bons... É... Teoricamente, pelo menos, são muito bons. Porque eles realmente estudam, pesquisam... É isso que eu trouxe, sim. Foi uma... É... Foi uma vontade de fazer parte daquilo, com certeza, né? Foi isso que eu trouxe de lá, assim.